Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, irei abrir aqui o baú do conteúdo novo Isso aí, vamos em busca das novas skins ou talvez da nova heroína Armalene, beleza? Irei gastar 2.600 Ice hoje Se eu abrir os baús e ficar só com 900 Ice, irei parar de abrir os baús E vou comprar aqui a nova heroína para poder trazer conteúdos para vocês Sei que o mais viável seria esperar 7 dias para comprar com glória, já que tenho bastante glória Porém, eu não posso esperar, preciso trazer novidades aqui para vocês e vou comprar com Ice mesmo Isso se não conseguir ganhar aqui nesse baú, beleza? Antes de tudo, já conto com o apoio da galera, ganca o like, galera, o YouTube não está notificando Quem não comenta nos vídeos, quem não clica no joinha Verifique também se o sininho está ativo aí, ó, no lado do botão inscrever-se Se o sininho está certinho com mostrar todos ou ocasional Se tiver ocasional, coloque aí para mostrar todos Lembrando que aqui no canal tem vídeos e lives todos os dias, então fica ligado Sempre durante a tarde e durante a noite, abre o YouTube e vem direto no canal Que terá live acontecendo, beleza? E vamos agancar like aí, vamos tentar bater mil joinhas nesse vídeo aqui Não vou me enrolar mais, vamos abrir aqui o primeiro baú Vamos ver se a sorte estará ao meu lado dessa vez Ih, rapaz, vem só uma carta É, acabou não vindo algo tão bom Vem sim que foi uma skin lendária aí do Cru Porém, como já tenho, não foi tão viável assim Vamos lá, é apenas 5% de chance de vir um conteúdo novo Então preciso de bastante sorte Será que a sorte estará ao meu lado hoje? Ah, a essência está vindo com força Porém, o que queremos ainda não chegou Agora vem, hein, estão sentindo Caramba, mil essências Ah, está difícil, galera, está difícil É, está complicado, vamos lá Cara, o que eu mais quero é a skin da Petal e a nova heroína Hum, Glaive, cara Está difícil Bora, bora, bora Vem, vem a Petal Caramba, quando fez esse barulho aí Fiquei até feliz Acreditei que seria algo bacana Galera, esse daqui é o último baú que irei comprar É Acabou que a sorte, infelizmente, não está ao meu lado Deixa eu ver aqui quais são os valores aqui Do Ice para ver se vale a pena comprar agora ou não Caramba, cara, 17 reais e 600 Ice É muito, muito, muito puxado Não sei se vai valer a pena comprar agora, cara Eu não vou arriscar Eu acho que será bem difícil para conseguir as skins que eu preciso Mesmo se eu tivesse 10 mil Ice aí Gastaria muito para ir em busca dessa skin Infelizmente a sorte não estava ao meu lado Já gastei bastante Ice E acabou complicando a minha situação Esses baús é muito indicado para quem está começando agora no Venglory Tem poucas skins, poucos heróis Porém, no meu caso Não é viável Eu faço o compro porque eu preciso trazer conteúdos aqui para vocês E esse é o tipo de conteúdo que a galera curte demais ver aqui no canal Porém, infelizmente, para quem já tem todos heróis E tem quase todas as skins Não vale a pena Como vocês podem ver aqui Eu tenho quase todos heróis Resta apenas a Malene que irei comprar agora E quase todas as skins Na verdade, tenho todas as skins já lançadas Só não tenho essas novas que acabaram de ser lançadas Então vamos lá Porém, dessa vez, o que nos resta é Comprar aqui a Malene A nova heroína para poder testar Está aí, está na mão Nova heroína já adquirida Infelizmente, não tenho Ice suficiente Para comprar mais um baú Porém, está show Então é isso, pessoal Vou finalizando esse vídeo por aqui A sorte hoje não esteve ao meu lado Agora sim, estou quebrado Sem nenhum Ice Tenho apenas Glória Mas quem sabe na próxima vez A sorte esteja ao meu lado Ou quem sabe nos baús, nas missões Eu consiga os projetos Para liberar essas novas skins Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau